Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Você comentou que saiu de casa e que você viu sua mãe passando por muita coisa, eu fiquei curiosa, se você não se sentir invadida de conversar sobre isso, eu queria saber mais da sua infância. Não, eu não sinto não. Então tá. É de boa mesmo. Pode ir mais um, aí a gente vai fazendo besteira aqui ó. Mais um açúcar? Não, não precisa mais não, porque eu achei que eu tinha posto dois. Vou posto um só, doida. Então, a minha mãe foi criada num colégio interno, assim, minha mãe não conhecia, a gente não conhece ninguém da família da minha mãe. Minha mãe foi criada num colégio interno e ela saiu de lá, né, adolescente, que naquela época os adolescentes saíam pra trabalhar em casa de família, né. E ela saiu pra trabalhar em casa de família e na época ela tinha 17 pra 18, ela conhecia o meu pai. E acabou que transaram e ela engravidou logo. Ela era vítima, engravidou. E minha mãe ficava pra lá e pra cá, dormindo na casa dos outros, não tinha onde dormir. Meu pai falou que o filho não era dele, eu não era filha dele. Você foi a mais velha? Você é a mais velha? Na verdade, parte de pai eu tenho muitos irmãos, entendeu? Porque eu tenho irmãos, tenho mais três, mas pai de mãe, entendeu? Pai de pai lá, meu filho, tem um monte. E minha mãe, na época minha mãe contando que no carnaval ela foi levar, eu era pequenininha de braço pra ele ver e falou assim, não é minha filha não. Entendeu? E aí ela lutou ali, minha mãe já foi trocadora de ônibus, minha mãe já fez de tudo. Pouco na vida, coitada, sempre sofreu muito. E eu cresci vendo essas coisas. E aí ela foi morar com uma pessoa que deu um teto pra ela que não era meu pai, mas me criou como se eu fosse filha dele. E ela não gostava dele, tipo, ela só foi porque ela tinha que ter um teto pra filha dela, porque eu quase morri, porque eu ficava numa comunidade, uma pessoa pra minha mãe trabalhar. Minha mãe às vezes dormia na rua, porque a comunidade estava tendo tiro, essas coisas, ela não conseguia subir. Ela dormia na rua pra poder no dia seguinte, ou então ia até lá na garagem, que o menino deixava ela dormir pra começar a trabalhar no dia seguinte, né? Então, ela passou muito bem, então ela falou, pode ficar com minha filha? Então ela falava que o meu umbigo apodreceu, a pessoa não estava cuidando direito. E o médico falou, ó, quer ver sua filha viva, eu pegava muito álcool assim, botava tchá, pra poder, eu gritava, né? Pra poder, ainda mais o umbigo, né? E ela foi morar com essa pessoa, que ela morou o quê? Uns nove anos com essa pessoa, dez anos, por aí. Só que aí eu tinha briga, eu cresci vendo aquilo tudo, sabe? Minha mãe apanhava, enfim, minha mãe não podia trabalhar, depois que ela começou a trabalhar, pra ter o direito dela, sabe? Então, mas sempre assim, tinha que chegar em casa cedo, chegar às tardes, minha mãe não podia sair, final de semana. Se fosse numa festa, era hora pra chegar, não podia demorar. Uma vez eu vim andando com a minha mãe, de Caxias até o Irajá. Tipo, é chão. É longe. É chão. Vou te botar aí, mas cinco horas andando. Meu Deus! Porque Caxias e Irajá é longe, entendeu? Então, assim, que a gente morava no Irajá. Isso tudo pra não ter confusão em casa. Adiantou o quê? Ter confusão de casa, sabe? Então, eu cresci vendo isso tudo. Ele, como pai, assim, pra mim, me criou, era meu pai, eu fiquei sabendo pela boca dos outros que ele era meu pai. Porque eu tenho sempre aqueles vizinhos que eu quero que a criança escuta e fala, fulano é teu pai não, entendeu? Pra você, ele era seu pai? Pra mim, ele era meu pai. E aí, minha mãe me contou, né? Sentou comigo, conversou. Você tinha quantos anos? Na época, eu tinha uns 10 anos. Quando ela contou. E como foi pra você? Assim, eu não tenho nem muito essa lembrança como foi, mas eu lembro que ela perguntou assim, você quer conhecer teu pai? Né? Se você quiser, eu levo, mas, tipo, ele não pode saber. É, tipo, escondido. Aham. Né? E aí, eu falei, quero, entendeu? E eu fui, quando eu conheci meu pai, mas, assim, não tive aquele amor. Ele já, aí, nesse momento, ele já reconheceu você como filha? Aham. Aí, sim, né? Depois de todo esse tempo, sim. Uhum. Uhum. Aí, ele mandava até as coisas pra mim. É, pra mim, sabe? Enfim. Mas aí, era tudo muito escondido, né? Mandava, às vezes, coisas de colégio, mandava doces, coisas de criança. Gustavo, Gustavo, mas minha mãe escondia pro, né, meu padrasto não ver, mas ele, eu falava que, na época, ele foi meu pai, por todos os perrengues, por tudo que passamos, entendeu? Ele foi meu pai. Então, por ver isso tudo, sabe? Tudo que minha mãe passava, sabe? Eu falei assim, não, eu vou sair de casa, entendeu? Porque, depois, também, assim, com o outro marido que ela arrumou, que é o pai, né, dos meus irmãos, eu não aguentava, sabe, ver minha mãe, sabe, se metendo naquilo. Até porque eu entendo, eu brigava com ela e falava, mas a gente, a mulher, assim, a gente entende, eu falo, eu entendo numa parte, porque, quando a gente gosta, é difícil, né? É muito fácil, a gente fala assim, não fala, é, larga, né? Mas só quem tá ali, vivendo. Eu falava, mãe, vamos na delegacia, vamos, não sei o quê, porque eu escutava as pessoas falando. Mas ela não ia, ela tinha medo. Sim, ela tava presa naquele relacionamento abusivo. Então, assim, ela não ia, sabe? Ela ficava ali, enfim, e foi vivendo assim. Então, eu falei, ah, tô saindo de casa, ela não acreditou. Com 14. Com 14. E eu falei, tô indo, né? E fui. Que, na época, eu até falei pra ela que ia morar com meu pai, mas não fui morar com meu pai, porque ela não falava com ele. E aí, eu fui morar até com um menino que, na época, a gente, eu já namorava, já, quando eu morava com ela, a gente tinha que namorar, gente, eu que saia de casa com 13 pra 14, namorava, aquela coisinha. E aí, eu fui morar com ele. Na época, a família dele me apoiou. E eu fui morar, mas também fiquei pouco tempo ali, depois não aguentei mais e fui viver minha vida. Entendeu? Trabalhar, enfim. Mas sempre, saí de casa, sempre ajudei minha mãe. Enfim. Hoje, minha mãe trabalha, faz coisinha dela dentro de casa, mas eu sempre ajudei. Vamos falar da ele, então. Como é que foi a gravação? Quando rolou o convite, você topou na hora? Ou você ficou meio apreensiva? Na verdade, eu falei que eu nunca mais participarei. Que é o único que eu ia participar, que eu participaria, seria o Big Brother. Mas o Boninho não me quer, entendeu? É mesmo? Mas dizem que quem já participou da Fazenda, ele não põe. Quem já participou da Recolha, ele não põe. Ele até pode pôr, se às vezes ele gostar, enfim, não sei qual é o trâmite disso ali. Mas eu falava, eu só participo, nem que seja uma semana pra ir lá tomar um banho naquela piscina e sair. Falar, eu participei do Big Brother. Então, eu falava assim, não vou participar. Só quando veio o convite, eu pensei. Uma semana, bem-vindo. Acho que eu pensei um dia, quando veio pela assessoria, a Day me chamou. Falou, Val, então vai ter um programa novo da Sabrina. Ainda estava no formato de escolher o nome ainda, quando surgiu o convite. Ainda estavam debatendo. O programa era pra ir ao ar em 2019, acho que era isso. Mas em 2020, veio a pandemia e eles adiaram. Ah, eu pensei, pensei. Eu falei, tem que responder hoje ou não? Não, pode responder hoje. Passou dois dias, ela me chamou de novo. Falei, ah, eu posso passar só mais um pouquinho. Porque aí eu pensei, cara, tipo assim, o momento que a gente tá vivendo, em tudo, né? Parou, eu não tava fazendo show. Fiz, sim, algumas publicidades boas, tudo. Mas a gente paga as contas, a gente tem que viver, a gente tem que... Aí eu falei, quer saber, o dinheiro é bom, sabe? Vai vindo uma hora boa. E eu vou. Então, assim, eu fui, fiz o meu jogo, sabe? Eu tenho uma convivência muito boa de lidar com as pessoas, né? Então, praticamente, nunca fui votada, nunca levei uma pedrada. Nunca ninguém falava que eu era uma péssima pessoa pra conviver, né? Fiz o meu jogo ali, achando... Fui caminhando, fui já do exílio, fui caminhando, fazendo meus caminhos, fiz aliados, saí, entendeu? Fiquei, saí. Quem que foram seus aliados no jogo? Foi o Pyong, né? Foi Pyong, Thomas. Uhum, Thomas Costa. Thomas Costa. Antonella. Uhum. E a... Nádia. Nádia é pessoa, entendeu? Então, ali a gente se juntou e foi derrubando todo mundo, né? Então, assim... Sim, pra caramba. A gente foi derrubando... Sim, Pyong é um mega jogador. Ele é um ótimo jogador. Mas vocês não faziam ideia que aqui fora tava rolando todo aquele... Não, porque foi gravado, né? Ah, então você já tava aqui fora? Já. Quando a gente gravou e saiu. Hum... Quando o programa começou, a gente já tava aqui fora. Já tava aqui fora. Todo mundo. É, já tava aqui fora, entendeu? Por isso que eu tô falando, a gente viveu a parte 1 dele. Ah, tá. E viveu a parte 2 aqui fora, entendeu? E como é que foi pra vocês quando começou a sair o teaser do programa? E deu aquele negócio de traiu, não traiu, não sei o quê? Como é que vocês ficaram? Ah, na verdade, assim... Eu falei... Lá dentro, né? Que já tinha assistido, já via a convivência ali. Eu falava assim... Eu, como mulher, lá fora vendo, assistindo, não ia gostar de ver. Meu marido fazendo carinho, meu marido pegando no colo, caindo na cama. Sabe? Essas coisas de conchego. A gente zoava às vezes da noite, né? Tipo assim... Quando ele deitava do lado dela, a gente... A gente começava a cantar, apaga a luz e toma. Tipo assim... A gente zoava, né? Então, enfim... A gente ali dentro conversava. Falava assim... Ai, gente, eu não ia gostar de ver meu marido se comportando desse jeito. Mas quando começou a sair, eu também não podia falar. Eu não vi traição. Porque, realmente, eu não vi ele beijando ela na boca. Falei, só se beijou a gente dormindo e a gente não assistindo, não viu. Mas não teve beijo, sabe? É que daí a gente vai pro subconceito do que é traição, né? Pra mim, já é traição aí. Não, sim, mas é porque foi o que eu falei. Eu não vou gostar da atitude de ver isso aqui. Esse carinho, essa coisa. Mas quando jogaram, que parecia que tava rolando cenas fortíssimas... Botaram a cama e tal. Tipo assim... Não foi ali, entendeu? A gente parava assim, só que a gente não podia abrir a boca pra falar. Entendeu? A gente tava querendo falar, mas não podia, porque a gente já contrata. Mas, assim, a gente já falava pra ele lá dentro. Falava assim, poxa... Antônia, ela mesmo, a galera falava, as meninas, que eu não tinha tanta aproximação dela, né? Ó, acho que se a sua esposa ver, não vai gostar, não vai curtir. Enfim, mas ele falava que... Eles já conversaram com a esposa dele, então ele sabia o que tava fazendo. Entendi. Então, sei lá, né? Então, a gente não se mete, eu não gosto de me meter na vida de ninguém. A gente apenas tá conversando. Sim. Você dá pros seus toques, suas opiniões. É, que a gente ali, no momento, tava ali no calor, na emoção, conversando. E as meninas, mas eu não gostaria de ver o meu boy desse jeito, entendeu? Aí ia dar uma bela esporrada, sabe? Tipo, respeita, entendeu? É que, assim, não sei, eu também tô com você. Pra mim, não funciona. Pra mim, o beijo num beijo ali já é tanto faz. Na minha opinião, de traição, foi. Não, porque desde o momento que você tá ali, fazendo carinha, admirando a pessoa, os olhares, aquela coisa, o pai tá tendo uma troca, né? Porque, sabe? Ela deu em cima dele. Então, assim, acho que ele ficou feio pros dois. Sim, sim, sim. Sabe? Feio pros dois. Ela, como mulher, sabendo que ele é casado, de pedir pra deitar, dormir junto debaixo do de dom, sabe? É. E eu, porque eu jamais, eu não sou fura, eu nem de amiga, nem, assim, é o que eu falo, o homem não tá escrito lá na testa que tá casado. Sim. Mas ali, naquele caso, a gente sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, né? Porque, às vezes, você tá na rua, você depara, fica com uma pessoa, às vezes, o cara tira aliança, às vezes não tá, enfim, você não... Ele vai dizer pra você que tá casado? Ele vai falar, não. Como é que tu vai levantar a ficha da pessoa pra saber, naquele momento, peraí, vou investigar, sabe? Então, agora, desde o momento que você sabe, eu acho assim, fica feio pros dois lados. É respeito, né? É respeito, entendeu? Ela, como mulher, pra outra mulher, sabe? E ele, como homem. Pra mulher dele, que você acabou de ter um neném. Entendeu? Eu vi o pessoal postando hoje no Instagram que eles voltaram. Que bom, sabe? Acho que aquilo, a gente, as pessoas ficam, ah, eu tava, assim, lendo, assim, sabe? Quando a gente bota, assim, às vezes, e passa ali, nessa correria, eu vindo pra cá. Mulher! O que é isso? Mulher! Se preserva. É, gente. Ela tem um filho dele, ela quer ficar com ele? Deixa ela, gente, você sabe? Se ela quer viver com ele, se ela gosta dele. Ele até escreveu um... Tu viu um vídeo que ele escreveu pra ela, falando, pedindo desculpa por tudo. Vem, gente, é isso. A vida tá aí pra gente aprender, sabe? Que tem aprendizado pra ele, sabe? Pros dois, e que eles estejam bem. Que eles possam cuidar do filhinho dele, sabe? E tem de uma família bonita. Acho que a gente tem que querer o melhor pra todo mundo, sabe? Tá ali apontando o dedo. Se teve um arrependimento sincero. É, entendeu? Eles vão viver. Fala o que vocês quiserem, sabe? E, assim, também, assim, o negócio é sempre o jogar limpo, né? Se, de fato, ele tinha conversado com ela, ó, vou entrar, pode ser que aconteça, blá, 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 blá. E, mesmo assim, ela ficou chateada e eles se entenderam e conversaram, pois, então, muito que bem. Eu sempre sou a favor do, assim, ó, qualquer que seja o acordo entre as pessoas, vale o acordo. Tá conversado? É. Sim. Ah, a gente tem um relacionamento, Berto, mas só ele pode pegar e eu não posso. Você topou? Foi de como um acordo isso? Foi imposto ou você aceitou? Porque ela disse que ele, até porque logo quando começou a sair, ela falou que ele tinha conversado com ela e tinha falado tudo. Então, gente, sabe? É, então, a gente sabe realmente. É, foi o que eu falei. A gente não sabe ali o que os dois estão vivendo. Assim, eu sou pela aquela coisa, eu quero ver as pessoas felizes, sabe? Eu quero o melhor sempre pro próximo, porque o que a gente deseja pro próximo vem em dobro, triplo pra gente. Então, se a gente desejar o negativo ruim, hoje pode tá bom, mas amanhã a conta chega, sabe? Acho que você tem um acerto de conta hoje na frente, sabe? Tudo que vai, volta mesmo. Ai, quer viver, a pessoa quer dar opinião, deixa viver, gente. Vai ser feliz, cuide do filho, entendeu? Que ele cresça, sabe? Que ali quem mais vai sofrer, eles têm que pensar que é aquela criança. Então, eles têm que mais ser felizes, sabe? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto, um beijo.